Hoje a minha grande missão é subir ali, à Torre Sul, da Ponte 25 de Abril, lá mesmo no alto. Antes, o caminho é sinuoso. Venha comigo. Música Tranquilíssimo. Muito bom. Este é o elevador? Não. Ah, o elevador é aqui? É. Não é melhor. Rolher, quantas vezes é que já subiu aqui acima? Não consigo determinar. Isto é um bocadinho duro aqui a chegada? É um bocadinho duro. Ah, mas quando está habituado não tem assim grande problema. Estou aqui a falar consigo e é evitar olhar para trás, porque se eu olho muito para trás, isto depois pode correr mal e eu começo a me dar uma tontura. E agora imagine os nossos inspectores que trimestralmente, portanto nós fazemos inspeções aqui às torres trimestralmente, que sobem a torre, mas não pelo elevador. Portanto, a inspeção tem que ser feita a todo o interior, desde da base até aqui ao topo. O seu capacete é mais bonito que o meu? Pois, tem dias, tem dias. É que é engenheiro eu não sou. Já estou aqui na ponte desde 1996. 20 anos aproximadamente. Vai fazer 20 anos agora no próximo Abril. Já trato estes parafusinhos todos por tu? Quase, quase. É a ponte mais bonita do mundo? É das mais bonitas do mundo. Acaba por ser um cantinho de paz aqui no meio desta rebulice da manhã. Já veio para aqui sozinho, alguma vez, pensar assim na vida? É assim, não. Não, não pode? Não, eu não posso dizer. Não, não pode andar sozinho. Engenheiro, qual é o seu trabalho efetivamente aqui nesta estrutura tão complexa? Eu faço o elo de ligação entre o trabalho de gabinete da antiga Estrada Hospital para a Infraestrutura Hospital com a parte operacional, a parte da inspeção. As pessoas podem estar tranquilas, porque se em qualquer circunstância houver alguma situação que ponha em risco a circulação roda ou ferroviária, nós, ISQ, seremos os primeiros a alertar. Extraordinário. Eu já perdi a conta das fotografias que tirei esta manhã aqui no topo da Torre Sul da Ponte 25 de Abril. É aqui que está o Olá Amanhã. Hoje, uma grande aventura. Mais do que palavras, o melhor é mesmo apreciar a vista. Lisboa e Almada do outro lado, hein? Lindo. Lindo.